Oiê, miga, sua louca, começando mais um vídeo aqui no canal. Tô novamente na região da 25 de março, dessa vez na loja Del Prata, que fica na rua Carlos de Souza Nazaré, número 233. Se você tá procurando Prata 925, tanto pra uso próprio, assim como eu que não tiro nunca os meus, quanto também pra quem tá pensando em revender, montar o seu negócio, ganhar uma grana extra, não pode perder. Porque aqui na Del Prata tem Prata 925 com garantia, sério, várias opções pra gente se apaixonar. Já deixa a sua chuva de rainha, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga, e agora chega de blá blá blá, e bora lá conferir? Vou começar o vídeo logo com esses anéis que, gente, não dá, sério, eu não estou sabendo nem dar. Eles são lotados de zircônia, esse primeiro aqui tá saindo por 40 reais, inclusive tem zircônia por toda a lateral dele. Aí na sequência tem um kit, sim, em dois anéis, tá vendo esses dois que estão no meu dedo, por 70 reais, então é como se cada um ficasse 35 mais ou menos, né, fora o desconto que vocês têm. Aí tem o de coração com bolinhas, que tá por 29, super delicado, e na sequência é esse estilo solitário que tá saindo por 26 reais. Mais anéis de zircônia, esse primeiro aqui, ó, todo trabalhadinho, parece corações, tá saindo por 41 reais. Na sequência tem o formato coroa por 28, tem assim também por 29, e o último, fininho e delicado, que tá saindo por 30. Meu Deus do céu! Gente, na boa, chegou cada anel que eu tô passando mal. Olha esse aqui de coraçãozinho, super delicado, 24 reais, vocês acreditam? E um deles ainda tem zircônia. Aí tem o da cobra, que eu até mostrei pra vocês nos stories, que tá fazendo o maior sucesso, né, acredito que por causa da Jade Piton, lá do BBB, tá saindo por 47 reais. Esse aqui também de coração, só que maior, bem pá, tá saindo por 47 também. E o último de borboleta, que eu tô apaixonada, ele é super delicadinho, por 42. Olha só essas pulseiras de zircônia que acabaram de chegar. Essa primeira, achei muito fofa, que inclusive ela tem crucifixos em volta dos corações, tá vendo? E os corações são sempre de zircônias coloridas, esse no caso cor de rosa, tá saindo por 47 reais. Na sequência tem essa outra, que é de coraçãozinhos, tem azul, mas tem outras opções também, por 34 reais. Tem assim, de bolinha, cristais, bem fofinha, por 34, o mesmo valor da anterior. De coração, com essa de bolinha em volta, que tá saindo por 36, e a última, o coração transparente, que é o mesmo que o anterior, só tá mudando a cor mesmo, por 36 reais. Mais opções de pulseiras nesse mesmo estilo, olha, tem a do infinito, que tá saindo por 32 reais. Essa de bolinha com zircônia, também por 32. Na sequência tem essa de penduradinho, é o mesmo estilo do anterior, só que ele é pendurado, tá vendo? Por 27, e aí pra finalizar tem as zircônias coloridas, que são bem pequenininhas e delicadas, que tá saindo por 34 reais. Agora eu peguei essa bandeja de olho grego, vocês não estão entendendo. Gente, que coisa mais linda. O primeiro, que é bem delicadinho, tá saindo por 23 reais, é só um pendurado assim, redondo de olho grego. Na sequência tem o coração no estilo patual, ó, tem a mão de Fátima, tem o olho grego, tem essa zircônia colorida, tá saindo por 47. Aí tem o olho grego também de plaquinha, por 36. E esse último, o coraçãozinho de olho grego, em volta tem um monte de crucifixo, que tá saindo por 40. Mais opções ainda nessa linha, ó, do olho grego. Gente, o que é esse de coração com zircônia transparente? Eu não tô sabendo lidar, não. Na boa, lindíssimo. Um dos meus favoritos até agora, 34 reais. Na sequência tem o olho grego maior, também com zircônias coloridas, que tá saindo por 35. Essa outra opção, ó, do olho grego, que ela tem uma zircônia de cada lado, que tá saindo por 33. E pra finalizar, tem o olho grego com penduradinhos também, ó, que tá saindo por 34. Todas essas pulseiras aqui são no estilo trançada, tá vendo? A primeira, inclusive, bem trançadona mesmo, tá saindo por 143 reais. Não esquece que vocês têm cupom de 20% off, apresentando meu print, pagando dinheiro, tá? Aí, na sequência, tem essa outra, que ela dá como se fosse uma voltinha, por 69. A de coração, que eu achei bem delicada, por 57. E essa última, que combina até com o meu colar, gente, toda trançadinha por 70. Vou mostrar agora pra vocês alguns modelinhos de correntes, tá? Tem tamanhos variados, mas eu vou falar os preços de cada uma, calma aí. Essa primeira é rabo de rato, ela tá saindo por 31 reais, é de 40 centímetros. Na sequência, tem a pipoca, que tá saindo por 22 reais, é de 45 centímetros. A carteira cadeado, por 37, é de 45 também. Aí tem a carteira, olha que delicada, gente, bem fininha, né? Que tá saindo por 26 reais, é de 45 centímetros. E essa última, que é a baiana, 55 reais, é de 45 centímetros. Eu falei alguns tamanhos pra vocês, mas tem muito mais. Então, vou deixar o link do WhatsApp aqui embaixo, pra vocês clicarem, conversarem com as vendedoras da Nel. Que elas vão falar tudo certinho pra vocês, tá bom? Bora agora pra alguns modelos de correntes masculinas. E o legal aqui na Del Prata, é que a gente tem desde as bem fininhas, que o preço é sensacional, né? Até essas mais grossonas, pra quem curte também. Vou mostrar pra vocês os valores, de acordo com cada tamanho, tá? Esse primeiro, que é enorme, gente, super pesado, vocês não tem noção. Tá saindo 539 reais, é de 80 centímetros. Essa daqui é a Cartier. Na sequência, tem o modelinho 1x1, que tá saindo por 131 reais, é de 70 centímetros. Aí, a de pilastrine, que é essa bem fininha e delicada, tá saindo por 40 reais, é de 70 centímetros. A 1x1 também, logo na sequência, é por 91, é de 70. E a última 1x1, que já é mais grossa, 193 reais, é de 70 centímetros. Lembrando que tem diversos outros tamanhos e modelos pra vocês escolherem. Miga, para, para, para. Aproveita e me acompanha também no Instagram, que é arroba gabilealblog. Tô sempre mostrando as últimas novidades pra vocês em primeira mão. Temos diversos cupons de desconto aqui no centro de São Paulo. E prêmios pras migas mais engajadas, que tão curtindo, comentando, marcando as amigas, recostando, salvando os posts. Tô de olho real. Tem sempre caixas recheadas de mimos, que se chama Amiga Engajada Box. Corre lá pra vocês não perderem. E não esquece de acompanhar também a Del Prata no Insta, porque lá eles conseguem postar as fotos com muitos detalhes, assim, das peças, bem de pertinho. E vocês conseguem contato também com as vendedoras por lá, tá bom? Chegaram várias chokers lindíssimas, gente. Olha, de zirconhas coloridas, que combinam, inclusive, com as pulseiras que eu mostrei pra vocês. Essa primeira é de coração, verdinha, tá saindo por R$56,00. Aí tem essa de coração transparente, por R$59,00. Essa de coraçãozinho azul, pelo mesmo valor da verdinha, tá vendo? Tem também essa outra, meio puxando pro rubi, por R$59,00. Enfim, gente, são várias cores e modelinhos diferentes pra gente poder escolher. Tudo bem acessível, do jeitinho que a gente adora. Tem mais chokers aqui, combinando, inclusive, com as pulseiras de olho grano, que eu também mostrei pra vocês. Olha só isso, gente. Tem essa bem delicadinha, que ela tem uns pontinhos de luz, que tá saindo por R$71,00. Essa outra é de penduradinhos de zircônia colorida, com também penduradinho de olho grego, que tá saindo por R$63,00. Tem esse modelo um pouco mais escuro, tá vendo? Que o azul é mais intenso, que tá saindo por R$57,00. E a de coração de olho grego, que tá saindo por R$62,00. Chegaram vários também colares, assim, de fio de nylon. E aí, as zircônias estão todas coloridinhas. Tem, assim, formato gota, tem decoração, tá vendo? São muito fofinhas mesmo, formato gota, linha, cada uma delas tá saindo por R$21,00. Vocês acreditam? O preço tá chocante de maravilhoso. E dá super pra gente poder revender, né? Gente, olha que sensacional esses pingentes. São bem grandões, né? São os maxis pingentes. Então tem o rabo da sereia e esse outro que é mandala. O rabo tá saindo por R$97,00. E essa aqui é a mandala do Pai Nosso, por R$231,00. Eu mostrei pra vocês os pingentes maiores, né? E agora tem os bem delicadinhos também. A partir de R$5,00 e sim, migas, pasmem. Esse de coraçãozinho que eu tô mostrando agora pra vocês, apenas R$5,00. Vocês ainda têm desconto com o meu cupom, dá pra acreditar? Aí tem a Cendilua também que tá saindo por R$9,00. Esse de estrela que eu tô completamente apaixonada. Achei bem fofinho que ele é interiço, né? Tá saindo por R$20,00. Tem aqui pra baixo de estrela, só que vazadinho. Parecendo, tipo, estrela cadente. Tá saindo por R$6,00. Enfim, são vários aqui pra vocês poderem escolher. E tudo com preços excelentes. Do jeito em que a Dell tem, né? Ai, olha esse coração com infinito. Meu Deus, R$25,00 a mês. Gente, brincos novidades pra quem tem dois furos. Vocês não tão entendendo. Um você coloca no primeiro e o outro você coloca no segundo furo. Eles têm correntinhas. Ficam lindíssimos. Aí tem o formato de borboleta. Aqui, inclusive, a borboleta de cima tem zircônia. E tá saindo por R$67,00. Na sequência, tem essa borboletinha que é toda pendurada, lotada de zircônia, só que vazada. Tá vendo? Várias pedrinhas também, ponto de luz. Que tá saindo por R$88,00. Aí tem esse penduradinho também de bolinha super fofo, lotado de zircônia. Que tá saindo, gente, por R$59,00. Nossa, achei o preço dele muito bom. E esse último, que ele é de argolinha. E tem o pendurado aqui também de cruz fixo, cheio de zircônia e outros cruz fixos aqui embaixo. Tá saindo por R$107,00. Amigas, aqui tem várias opções de pulseiras unissex. Essa primeira aqui é cartier cadeado. Tá saindo por R$59,00. Tem cartier cadeado, só que mais grossinha, por R$117,00. Cartier convencional, por R$57,00. E aí tem esses modelos de plaquinhas, que eu achei bem legal. A primeira, bem grossa, é um por um. Tá saindo R$190,00. Na sequência, tem três por um. Que tá saindo por R$88,00. E pra finalizar, a pilastrine. Olha que linda e delicada. Tá saindo R$89,00. Então é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tenham gostado de conferir as últimas novidades que chegaram aqui na loja Del Prata. Não esquece que todas as informações vão ficar anotadas no box pra vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu tô de olho. E é isso. Espero no próximo. Meus beijos. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri